É, Meg, membro Obrigado, Meg Valeu Você entra aí, Meg, também, apoiando Presente, obrigado, Meg Ó, mas já mandou aqui também Cinquentinha Tá indo pro farol Você que não pode, não tem, não precisa Se você não tem recurso Faz, pega um vídeo Difunde a ideia, conversa Ajuda do jeito que pode Do jeito que você pode Ajuda o movimento Carlão Reaça, 10 reais Obrigado, Carlão Muito obrigado pelo apoio, Carlão Em breve vocês vão saber Quem é o meu vice misterioso O meu vice misterioso Quem será? Eu vou dar uma dica, hein É homem Rodrigo, geradores de ozônio 5 reais também tá sendo muito Sempre dá muito apoio É muito 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 oração Dinheiro Oremos da parte deles Para Para que tudo fique Uma joia Calma Só queremos poder Pescar de jet ski E sair das nossas mansões Saindo das nossas mansões É verdade, né Ele saiu Ele foi pescar O Bolsonaro foi pescar De jet ski Cara, eu nunca ouvi falar de alguém pescar de jet ski Nunca ouvi falar É verdade Obrigado, viu Obrigado, Rodrigo Tá sempre apoiando Vamos pro próximo Diogo Faria 5 reais Boa noite Vai entrar Influenciadores bolsonaristas Que ainda restam Abandonarão Abandonarão o bolsonarismo Quando o Bolsonaro For preso Acho que sim Eu acho que gradualmente Vai se afastando Hoje Quem tá apoiando O Bolsonaro Não tava apoiando Em 2017 2018 2017 Por exemplo 2018 Tinha um movimento Muito grande De combate à corrupção Muito grande Hoje O pessoal tá batendo palma Pro Valdemar Os evangélicos Apesar de Do ponto de vista ideológico De valores Eles estarem sempre muito alinhados Com a direita Sempre vão estar alinhados Com a direita Eles não eram tão atuantes Eles tinham uma atuação política Deputada Mas eu não vi um movimento Tão atuante naquela época O que eu vi na Paulista Basicamente Foram pessoas Mais velhas Do Facebook E WhatsApp E evangélicos Eu não vi o pessoal Todos os outros grupos Monaquista Bancada A bala Não vi todos os outros grupos Que estavam lá antes Entendeu Então O pessoal Combate à corrupção Então Eu acredito Que vai Vai embora agora Tem ainda Alguns Alguns Grandes Youtubers Alguns grandes Caras de rede social Que ainda estão Muitos já Diminuíram muito Muitos já Vou falar um nome aqui Que eu estava conversando Fiuza Cara Falou mal de mim Cadê o Fiuza? Virou culturino Acabou Ou Alain Frutuoso Acabou Sumiu Ou tantos outros Que a gente nem vai lembrar mais o nome Tem uns que ainda estão por aí Assombrando Arrastando corrente Mas quem está forte Que eu acho que vai ser o futuro São Que tem chance São os evangélicos Por isso que o Nicolas É um nome a ser observado E por isso que ele deu uma Ele se afastou Olha quem está defendendo Quem está defendendo A carteirinha de vacinação Do Bolsonaro O Nicolas não está O que você está defendendo? Ele falsificou Cara Ou não Se ele falsificou Ou não Cara Você precisa ver Se ele falsificou Está errado Se ele não queria tomar vacina Ele é presidente da república Ele deveria falar Não vou tomar Porque Acho que eu não quero E acabou E criar O precedente Para todo mundo Que não queira tomar vacina Também não ter Se obrigado a tomar Ele como presidente Caso ele tenha falsificado Ele não poderia ter feito isso O que você vê A bancada bolsonarista Que sobrou fazer Não tem nada de mais Isso é bobagem Não cara Não é bobagem A postura O líder Ele lidera pelo exemplo E Abraão E mais uma coisa Não Sancionar a lei Que obriga o cara A tomar também O cara Sanciona a lei Que obriga o cara A tomar Aí o cara Fala que não toma E faz um discurso Que não é para ele Sabe É Maluquice Não é maluquice Não é maluquice É uma falta De comprometimento Com os valores dele Ou talvez ele não tenha valor nenhum É tudo preço Talvez ele não tenha valor nenhum Talvez tudo seja preço E circunstância Exatamente esse ponto Eu vou estar falando desse jeito Eu vou ser desse jeito Que eu estou aqui Gostando ou não Debaixo de chuva Debaixo de Meu É É Granizo Debaixo de neve Debaixo de sol Sou eu Estou aqui Posso estar com casaco Posso estar sem casaco Posso estar de chapéu Mas sou eu Ele não Ele não Ele muda de cara Muda de máscara Muda de tudo Então ele não tem Nada Ele é na verdade A circunstância E talvez seja preço Por isso que é tão importante O exemplo Se a carteira foi falsificada Com a anuência dele A pedido dele Mostra muito O que o Lula falou Falta de coragem Em defender O que ele acredita E você como lida Tem que ser o exemplo A gente está aqui Numa pré-candidatura A prefeitura de São Paulo Eu sou pré-candidato A prefeito de São Paulo Independente Do que vai acontecer Pelo exemplo Estou aqui Continuo defendendo Os mesmos valores E vou tentar criar O precedente Da candidatura independente Porque com a candidatura independente A gente se livra Dos partidos Isso é exemplo Esse é o papel de liderança Você lidera O Bolsonaro fala abertamente Vocês vão na frente Eu vou atrás Eu vejo lá É isso Daí tem Esse exército de Deodoro É o exército Que os generais Quando deparados Com uma situação De estresse Desmaiam Ai os meus saem É isso Imagina se tiver troca de tiro Eu falo Pode fechar Pode fechar o exército Esses são os melhores Não é que o Cid Que desmaiou E o outro cara lá Que desmaiou também Eles são Nego encostado Lá em qualquer canto Eles são Tropa de elite Cara Do exército brasileiro É o que tem de melhor Mostre o seu melhor Mostre o seu campeão Para desmaia Não é que desmaiou Porque ele perdeu a perna Cara Você escuta Caso de guerra Você escuta Caso de guerra Do cara Perdeu o olho Na batalha E continua na luta Perdeu o braço Perdeu Amarra com cinto E continua lutando Meu Esses caras daí É piada Pode fechar Pode fechar Pode fechar o exército Pode fechar Fechem Fechem o exército De Deodoro E vamos recriar O exército De Caxias O soldado brasileiro Historicamente É tido como um ótimo Um ótimo soldado É um soldado Que não estupra Não rouba Não comete crime de guerra E é corajoso Capaz É bom Eu não contei uma história Na segunda guerra mundial Sabe como os alemães Porque o Brasil foi lutar Com o mesmo uniforme Que os americanos Os Estados Unidos Deu uniforme Para o soldado brasileiro Lutar Uniforme Em arma E como é que os alemães Sabiam que era E a tropa brasileira Era porreta Os caras eram porreta Como é que os alemães Sabiam Era porreta Para lutar Mas se você fosse Se entregar Era melhor se entregar Para o brasileiro Porque o brasileiro Não executava o soldado Que se rendia Entendeu Então é É porreta Para lutar Mas na hora de se render Melhor se render Porque é um soldado humano Sabe como os alemães Reconheciam Que era soldado brasileiro Que era soldado americano Oi Peraí O que que é Na segunda guerra mundial O Brasil mandou Tropas Para lutar Na Itália Sim Sim E foram Batalhas Muito importantes De fato O Monte Castanha Foi uma batalha importante Mas o Brasil Lutou mesmo Não foi Participação Foi para valer mesmo Foi para valer Foi para valer Sim E o soldado brasileiro Era considerado Um soldado Duro na batalha Mas correto Um soldado Que não matava O prisioneiro de guerra Entendeu Sim Os caras matavam Prisioneiro de guerra Matava o cara O brasileiro não matava Então Muitas vezes O alemão Quando via o soldado brasileiro Chegar Ele sabia Que a briga ia ser feia Mas se ele se rendesse Ele não ia Não ia ser executado Então muitas vezes Eles se rendiam Para o brasileiro Ele preferia se render Para os brasileiros Do que lutar Com os caras Que eram encardidos Na briga Como é que eles sabiam Que o soldado era brasileiro Porque o soldado brasileiro Usava o mesmo uniforme O mesmo equipamento Que o soldado americano A mesma coisa O soldado era só A identificação De longe Não dá para ver Como é que eles sabiam Que era um pelotão De brasileiros E não um pelotão De americanos Não sei Na segunda guerra mundial No exército americano Não lutava junto Preto com branco Você tinha Batalhão de negros Batalhão de brancos Não misturava Porque tinha muito racismo Até a segunda guerra mundial Tinha muito racismo ainda Nos Estados Unidos No Brasil não tinha Lutava junto Então quando ele via Um pelotão Que tinha branco Que tinha preto Que tinha mulato Falei É brasileiro Vamos lá E vinha aqui Puts Os caras Aqui a gente vai Vai levar um pau Então é melhor se render E eles não vão matar a gente Então assim É uma pena Tem oficiais bons No Brasil Tem generais Eu conheci General Honrado E Honesto Só que O que eu vi O exército brasileiro Ele é comandado Por isso daí Que vocês estão vendo aí Meus saia São famílias Tradicionais Quatro gerações Generais Quatro gerações Entendeu É uma cultura É o exército De Deodoro Está na mão Desse pessoal Desde o golpe De 1889 Golpe 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 Mais alguma pergunta aí? É Rodrigo Gerador Leozônio Cinco reais Obrigado De novo É muito Oremos Da parte deles Para que tudo fique Uma joia Calma Só queremos Poder pescar Obrigado Rodrigo Maria Ei Tem um dinheirinho Na poupança Coloco tudo No IPCA Ou troco por dólar Agradeço Se me retornar Maria Como é que você vai fazer com dólar? Você vai comprar Dólar em espécie A moeda E vai deixar onde? Debaixo do colchão? Eu não recomendo É arriscado Você vai pagar Um pedágio Muito grande Para comprar o dólar E quando você precisar vender Outro grande pedágio Tem bem ou mal Inflação em dólar Ele não rende juros Se você achar em dólar parado Você vai comprar dólar E mandar para o exterior E vai aplicar o seu dinheiro No exterior Aí pode ser uma estratégia De investimento Então você vai comprar dólar No banco Vai abrir uma conta Legal no exterior E vai remeter Do Brasil para a conta Nos Estados Unidos E vai manter os seus dólares No exterior Essa é uma solução Possível Que eu entendo Como sendo ok Mas não é para treinar Não é para treinar Por que não é para treinar? Porque o banco Vai te arrancar o couro Toda vez que você comprar E vender dólar Nesse caminho Se não for um volume grande Se não for Sei lá 200 mil dólares Ou 100 mil dólares Qual é a outra alternativa Que você me perguntou Aplicar IPCA Mais alguma coisa Eu acho que IPCA Mais alguma coisa É uma alternativa Muito melhor Do que a poupança Poupança É um investimento Ruim É um investimento Ruim Ele vai perder Então entre poupança IPCA Com certeza IPCA Mais A taxa Que foi E entre IPCA E dólar Depende da quantidade De recursos Que você tiver Apareceu aqui Comprar Bitcoin Etc e tal Eu não me sinto A vontade Para falar de Bitcoin Se vale a pena Ou não Comprar nesse preço A gente teve A live aí Com o Renatão Com o Renato 3 oitão E eu não me sinto A vontade Para Para falar Eu não sei O que vai acontecer Com o Bitcoin Tá bom Não sei Fabrício Soares 2 reais Bolsonaro e CIA São apenas Bolachas quebradas Ok Obrigado Nem entendi direito Bolacha quebrada Por que Gabriel Skopel 10 reais e 90 centavos Ele fazendo Atentado na Rússia Mente bugou Agora A EI Estado Islâmico Fazendo atentado Na Rússia Mente bugou Agora Eu não vi o atentado Agora Foi agora que aconteceu Eu não sei Manda mais detalhes Aí que eu comento Gabriel Foi hoje Em Moscou Estado Islâmico Entrou num Um concerto musical Lá e matou 40 pessoas O Estado Islâmico O Estado Islâmico Cara Ele é sunita E ele é contra O Assad Na Síria Quem destruiu Quem acabou Exatamente Entendeu Então cara Meu Faz todo sentido O Estado Islâmico Ele é sunita E quem destruiu O Estado Islâmico Foi Foram os curdos E aí tudo bem Com apoio Do ocidente Mas foi o Assad Que é chiita Com apoio russo Foram os chiitas No Iraque Com apoio Iraniano Russo E foram os iranianos Cara Com apoio Russo Cara Então faz todo sentido Atentado O Estado Islâmico É sunita Então não tem Não tem por que Ficar surpreso Com esse atentado Tá bom E o Putin Aliado Do Assad Os caras São amigos Historicamente A gente já apresentou Aqui inclusive Historicamente A Rússia Ela se aproxima Dos chiitas Então quando você Pega Nessa guerra mundial Você pega Todo aquele eixo Que tem Síria Iraque E Irã Que são chiitas Apoiando Quem? China e Rússia Inclusive Outro grupo Chiita Que tem Outra região Chiita Que tem É o No sul Da Península Arábica No Iêmen Lá também Eles estão Eles estão Apoiando Fazendo atentado Trabalham juntos Do outro lado Do Mar Vermelho Você tem A base naval De Djibouti Você tem outro grupo Que também é chiita Que trabalha Com esse Com esse Com esse Eixo É o Resbola Quem foge Um pouco disso Hoje em dia É o Hamas No passado Hamas e Resbola Se pegavam Porque é chiita E sunita Eu não tinha visto Esse atentado Não Mas não é Não é Surpresa O Estado Islâmico Foi destruído Principalmente Ali Estados Unidos Rússia Se uniram Para destruir Estado Islâmico Porque é tão É tão ruim Que ali juntou Pararam a guerra Para colocar Esses caras Para fora Mas não Não é Não é E a Rússia Não tem Não tem Passação de pano Não Eles jogam Pesadíssimo Contra esses caras Tem a história De um sequestro Eu não lembro Exatamente Como foi Sequestraram Os russos Lá no Líbano E aí O Serviço De Inteligência Russo Pegou Um filho De um dos Líderes Que tinham Sequestrado Um dos Pegou alguns Filhos Pegou alguns Parentes E devolveu Um dentro De uma mala Vivo Sem braço Sem perna E sem o pênis E aí Soltaram Falou Quantos vocês querem É um jogo Muito mais Pesado Devolveram Vivo Mas meu Cego Surdo Sem linho Devolveram Só o cotó Vamos lá Eib Qual a sua relação Hoje com o Paulo Figueiredo Nenhuma Chamaria ele Para uma live Igual nos tempos Do Conserva Talk Acho que o Paulo Ele foi pro O Paulo Ele foi pro Bolsonarismo Ele foi Ele se alinhou Muito com o bolsonarismo Ficou muito próximo Com o bolsonarismo Eu não tenho Relação nenhuma Hoje em dia Com ele Quem colocou Todo mundo junto Ali Foi o Salles O Salles Ele teve uma postura Muito de homem De ligar pra mim E falar Abraão No Conserva Talk Você tá indo Pro lado Eu vou ficar Aqui do lado Do Bolsonaro A gente vai ter Que se separar Beleza Foi homem Ligou pra mim Falou Eu gosto disso Acho Postura de homem O Paulo Ele tava Quem juntou Lá no Conserva Talk Foi o O Salles Então o Paulo Era mais Através do Salles Eu não tenho Nunca mais tive Conversa com ele Nunca mais Tive contato nenhum Eu acho que eu não tenho No telefone dele Eu acho que eu não tenho No telefone dele Nunca Nunca tive uma ligação Com ele Tá Respondido Acho que hoje O Paulo Figueiredo Ele não tá Numa vibe Muito boa Paulo Figueiredo Deixa eu ver Acho que pode ser Deixa eu ver Não Pode ser sim Pode ser o Paulo Figueiredo Eu não sei Talvez eu tenha falado Deixa eu ver Paulo Figueiredo Eu acho que nesse momento O Paulo Figueiredo Não tá numa vibe boa Tá numa vibe ruim Apareceu um Paulo Figueiredo Filho Pode ser Paulo Figueiredo Filho Acho que é ele É ele É ele Eu tenho Já tive contato sim Então mentira Desculpa Já conversei com ele A última vez Que eu conversei com ele Foi Em Fevereiro 18 de fevereiro De 22 Ali Pouco antes De aparecerem as mansões Depois que apareceram as mansões Eu Eu comecei a bater muito No Bolsonaro E houve um afastamento Ok Beleza Vamos lá É isso aí Bichão É isso aí Mais uma sexta-feira Uma hora de live Mais um Vai em troca sem filtro Feito Por favor Mandem os comentários E digam se vocês gostaram Do ranking Se vocês querem Que a gente faça de novo É Boa É Falem sobre o ranking Eu vou fazer um corte Só dele Só do ranking Para vocês conhecerem Para quem não viu ainda E vocês podem mandar sugestões Aí também A ideia do ranking É É óbvio É tornar um assunto pesado Um pouco mais leve Sem Sem ficar tripudiando muito Sim Teve gente que morreu Nessa brincadeira Gente que perdeu Os depoimentos São muito tristes Né Aldis Sim Com certeza E é gente que provavelmente Me xingou Nas redes Me amaldiçoou Desejou que eu tivesse Câncer Verdade Verdade Tem uma mulher lá Que eu reconheci A carinha dela Aqui Uma Era mais Não tá no grupo Das pessoas tão boazinhas Assim Tá no grupo mais Do que tinha ambição política Ela queria ser vereadora Alguma coisa assim Sim Mas é da pena Cara Porque você vê que Muitos Tinha essa turma Também No meio Tinha essa galerinha Que era mais 10% Influenciador Que tava ali Tentando Estalar ali Algum cargo E tal Assessoria Reginaldo falou A Carla Zambelli Manda sugestões Manda os nomes A gente faz O rankingzinho Faz um ranking A ideia é só a gente Colocar ali Fazer uma escala Pra ver A Lepra O estrago Que a Lepra Do bolsonarismo Causou Nos partidos Nas pessoas Nas vidas Das famílias Só isso Pra gente colocar Em perspectiva Quando um deles Fala Ai minha vida Não, não, não Tem gente que tá pior Tem gente que troca De lugar com você Hoje Tá bom Apareceu mais um aqui Wanderson Rodrigues Cinco reais Obrigado Ei Te admiro muito Aprendi muito Com o senhor Principalmente Os três Alicerces Que corrompem O Brasil Oligarcas Esquerda E corruptos Obrigado Anderson Obrigado pelo apoio Obrigado a cada um De vocês Que tem apoiado Obrigado Aos advogados Que tem permitido O nosso crescimento Aqui Obrigado a você Que leva adiante As nossas ideias Cuidem da família De vocês Aprendam com os erros Do passado Quem não conhece Quem não conhece O passado Vai repetir Os mesmos erros Sempre Você aprende História Não pra descobrir O futuro Mas pra saber Como você chegou Até aqui E não repetir Os mesmos erros De novo Então é importante A gente olhar O nosso passado Recente Mais antigo Pra não repetir Os mesmos erros E a gente poder Romper o ciclo De desgraça Que é a República De Deodoro Eu por exemplo Com a minha formação Eu não tinha a visão Tão ácida Tão crítica Do exército brasileiro Hoje eu acho A gente nunca vai Concertar o Brasil Enquanto o exército brasileiro For o exército de Deodoro Sem chance Sem chance Pô Abraão Mas o que eles podem fazer Eles podem ficar Ele e as famílias dele Tá cheio aqui de adido Cheio de milico Família de milico Que conseguia os cargos Aqui fora Conseguia a posição Pelo Brasil E ficava Vinte e quatro horas Do dia Falando mal da gente Vinte e quatro Agora sumiram Os olhos verdes sumiram Sumiram Desapareceram Mas enfim Gente Cuidem da família Tenham Um final de semana Abençoado Grande abraço Fiquem com Deus Beijo É isso aí Falou pessoal Feriadão Peguei Vim pescar um peixinho Aqui ó Acabei de pegar Só que por enquanto Só peixe pequenininho Vamos ver se mais pra frente A gente pega o maior Voltei da pescaria Tomei um banhão E refletindo Cada peixe A sua isca Pra pegar Bolsonarista Aproveitando Dado que a gente Falou de relógio Próxima sexta-feira Vai em Traube Sem Filtro Novo horário Às oito horas A gente se vê lá Abraço Tomei um banhão Tá bom Tomei um banhão Tomei um banhão Tchau, tchau.